Pessoal, lá de Paulínia é que saem os caminhões carregados também com botijões de gás aqui para a nossa região. E a situação está complicada, viu? Em várias cidades faltam botijões de gás aí nas revendas espalhadas pelo oeste e também pelo noroeste paulista. Rubens Nakato fez um giro agora, sido por Prudente. E me conta uma coisa, Nakato, você conseguiu encontrar botijão de gás aí? Missão impossível, viu, Casa Grande? Dá para chamar assim, porque a gente rodou a cidade atrás de uma revenda que ainda tivesse um botijão de gás de cozinha para vender, mas não encontramos. Nossa produção também está desde ontem ligando aí nessas revendedoras para saber se alguém ainda tem botijão de gás, mas nada feito. Não encontramos nenhuma revenda aqui em Presidente Prudente com botijão de gás à venda, viu? Hoje pela manhã, inclusive, conversei com um dono de revenda. Ele disse que desde a quinta-feira passada não chega mais gás para ele, ele ainda tentava encontrar alguma coisa para repassar para os clientes, mas não conseguiu. E no momento que a gente conversava com ele, os telefones também não paravam de tocar, eram clientes desesperados atrás do gás de cozinha, viu? Olha só, eu vou pedir para o Gilberto mostrar. Aqui atrás, inclusive, tem um caminhão de gás que está parado aqui nessa paralisação. Pessoal que não saiu aqui às margens da rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente. Essa falta de gás afetou muita gente, claro, em casa e também nos restaurantes. Nós visitamos alguns restaurantes hoje pela manhã também e num deles o dono, que ainda disse que ainda conseguiu comprar dois botijões extras lá no início da greve, que ainda eram encontrados. Mas esses botijões já estão acabando. Ele acredita e fez uma previsão que consegue atender somente pelos próximos três dias. Depois disso, ele não sabe mais o que vai fazer, viu? Essa é a realidade aqui em Presidente Prudente nessa parte, nessa questão aí do gás de cozinha, que acabou mesmo, viu, Casa Grande? Volto com você. Tem que torcer, por exemplo, eu que tenho o gás encanado em casa, né? O gás encanado que vem ali da região, inclusive de Araraquara, tem ali o circuito do gasoduto e chega até a nossa região. Então, eu não estou sofrendo, mas tem muita gente que não encontra botijão de gás, como o Nakato muito bem destacou. Obrigado, viu, Nakato, pelas informações.